Oi gente, tudo bem? Vamos jogar Unicorn Shop Vídeo 2 Por favor deixe seu like e se inscreve aqui no canal Jogando com a Sá Estamos aqui carregando no Unicorn Shop Let's play E gente, para quem não assistiu o vídeo anterior Eu fiz uma coisinha, eu ia fazer a segunda Só que, vou fazer E já volto aqui Gente, eu fiz algodão doce no meu anterior Mas vamos aqui vir Então gente, vamos aqui começar a fazer Desculpa por me interromper Mas gente, vamos aqui começar Eu não fiz ainda Gente, aqui é tudo que a gente precisa Água Aí é que a gente viva E esperamos a governo Gente, o vídeo vai ser um pouco longuinho Mas por favor, não pule esse vídeo Se você gostar desse joguinho Fique vendo todos os vídeos E tem, eu acho que tem mais de 100 níveis Que é nuvem Peraí Ai gente, aqui é uma peneira Que a gente Agora gente, taca os ovos Taca o segundo Taca Gente, eu não sei o que que é isso Também tem inglês Porque esse joguete é de outro país Então eu não sei muito bem Eu só sei só algumas coisas Eu acho Agora vamos tacar aqui Gente, algumas coisas que eu não sei E pronto Acho que agora a gente vamos mexer Sim Vamos pegar a colher Gente, uma coisa Tem como mexer daqui Ah Peraí Cheguitinho Gente Eu não sei Mas eu acho que eu mostrei um jogo Eu não sei Ah, deixa pra lá E olha Então gente Vamos aqui Pro próximo Vamos tacar aqui Na parte Aqui Gente Eu achei que era uma parte dela Mas não Vamos aqui pro próximo Ai agora A gente vai ter que tacar em cada Tudo inteirinho E aqui Esquece desse Vamos aqui Gente, quando eu tô aqui Eu já vou ter com a gente Aqui voltou Demora um pouquinho Mas tá tudo bem Pronto Gente, finalmente Essa parte foi difícil Pra É Peraí Passar Ai gente Aqui Eu vou dar cá Um azul Olha gente Colomito Fica mais legalzinho Olha que legal Gente Vamos Vamos Dar com a leite Tá aqui Balançando o seu ar Não Ai gente No vídeo Peraí Acho que Seu açúcar Não sei se eu disse Mas eu também Então gente Vamos aqui Vocês gostam Dessa cor? Ai gente Coloca nos comentários Se vocês gostam Antiazul Verde Lavanja Ó Bem mesmo Branco Aqui ó Gente Cada cor Que eu vou aqui mostrar Coloca aí nos comentários Se vocês gostam Branco Colomito É azul E roxo Verde Lavanja Roxa Azul Rosa Eанный C klar E cal Tudo